Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a mais um vídeo de Space.game Eu resolvi trazer esse jogo novamente aqui pro canal, porque saiu uma atualização maneirona do coronavírus, velho, isso mesmo Agora a gente vai conquistar os territórios e vai ter que eliminar os coronavírus, velho, olha isso, velho Espero que vocês gostem desse vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal, bora dar um play e bora jogar E olha que interessante, velho, olha isso, a gente é o papel higiênico que precisa ir eliminando os coronavírus, velho Só que tem muito, muito, muito coronavírus, olha isso, eliminei um, eu venho aqui e elimino o outro E cara, eles não acabam nunca, toda hora vai aparecendo coronavírus, a gente vem e vai eliminando eles Elimina aqui, só sei que eu vou tentar conquistar 100% do território e eliminar o máximo possível Ué, acabou? Consegui vencer? Ah não, nasceu outra ali, toda hora vai nascer nesse vírus, velho Eu preciso ser rápido com o meu papel higiênico, papel higiênico Vou pegando aqui e vamos tentar completar 100% do mapa E a característica maneirona dele é que ele, mano, ele vai conquistando o território muito rápido O que eu não entendi é um papel higiênico eliminar esse vírus, nada a ver Esse evento é colocado o álcool em gel, né? Um papel higiênico não tem nada a ver, mas vamos lá Caraca, cara, eu tô com 16% do mapa e os caras tão com 24%, é muito rápido Eu preciso eliminar eles, né? Mas por aqui não tem ninguém? Como que eu faço? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar arriscar mais, ó Eu vou tentar vir pra esse lado que ele não tá e ir conquistando tudo aqui Vamos fazer um mega de um círculo aqui, cara Vamos aproveitar que ele não tá por aqui e vamos pegar um mega de um território Isso aí, cara Ah, já sei como vencer do Corona É só você vir do lado que ele não tá pegando tudo do território Virou? Cara, eu vou... Ah, lascou Acelera Ai, 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 ferrou Rapto, 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 rapto Consegui! Nossa, consegui quase 50% do mapa Calma Vou vir aqui Vou pegar esse boost de velocidade E vou acelerar Ai, 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 ai Consegui eliminar! Boa, boa, boa demais Quase que eu vou ir Nossa, ele nasceu Ele nasceu bem do meu lado Consegui! Sorte que ele é ruim Elimina um, elimina outro Boa, cara Tô sentindo que a gente vai vencer 62% do mapa O meu papel higiênico destruidor de Corona Virus Girou e foi Vamos na sorte Meu Deus do céu Ai, vou vir aqui Não aguento, cara É muito arriscado A gente vem aqui e vir aqui 71% conquistado Girou e aqui e foi Ai, caraca, cara Meu Deus Consegui! Vamos vir por cima aqui, ó Girou Vamos tentar pegar toda essa parte Ai Boa, cara Boa, boa Consegui! Ah, vou eliminar Consegui eliminar Só que agora eles podem nascer em qualquer lugar Nossa, nasceram bem aqui do meu lado Elimina Pega toda essa parte Agora vamos pegar tudo aqui Ai, caraca Cara, é difícil 87% Elimina aqui Vamos eliminar ele aqui Ai Caraca, que susto Ah, seu esperto Agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Ah, não Eles nasceram bem ali Eu tenho que ir fazendo isso Até não nascer mais nenhum Cortei os dois Só falta mais um Só falta mais um Só falta mais um Nossa Boa, 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 boa Agora virou aqui e foi Eles não conseguem nascer mais Eu vou vencer, velho Eu vou conseguir 100% do mapa Só cuidado pra não bater na borda Em 97 98 Vamos indo pela borda do mapa E vamos conseguir 100% do mapa Com o nosso papel engenheiro Que maneirão, velho Que legal Fazer aqui agora Virou Se bater ali já era Não pode bater ali 99 Nossa Completou 100% do mapa Olha isso, cara Consegui 100% do mapa Mano Que massa Não vai acabar? Acabou Olha lá Começou de novo Como assim? 105, 110? Não, agora Não Vamos voltar Vamos mudar de modo E jogar no modo clássico Que é o modo normal E é muito maneirão também, velho Bora jogar no modo clássico Que eu achei mais difícil Que o modo corona Foi lá Agora é complicado, cara Porque é um monte de player E fica bem disputado Ó, galera Tá entrando E eu preciso ser bem rápido Já vou cortar esse amiguinho besta aqui Vacilou Morreu Eu quero saber como que a galera Tem essas skins maneirona aqui Eu não tenho Por que que eu não tenho? Ó, agora é mais difícil Os caras são mais inteligentes Vamos pegar esse boost de velocidade Sai O gol louco Cortei ele Boa, boa, boa Cara, esse boost é muito bom O que acaba muito rápido, né? Ah, eu não coloquei um nome Meu nome é Tio Beleza Esqueci de colocar a boot Mas vamos lá Esqueci de colocar a boot Vamos coletando Todo o território 18%, hein? Ó, o meu nome é Tio Ali, ó Não sabia, não Esqueci de mudar Ai Agora você morre Não pode arriscar muito, não Senão os caras vão e te cortam Vou cortar tudo aqui Cara, eu vou arriscar um monte agora Vou arriscar Vou ir pra cá Nossa, se esse cara viu eu perco Boa, consegui muito, 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 muito Vou coletar aqui agora Tô com 25% O meu inimigo aqui foi eliminado por algum outro Nossa, cara Ai Vamos cortar ele, vamos cortar ele, vamos cortar Não, esperto Ai, caraca Eliminado Os dois morreram Vou pegar aqui Velocidade Ah, não, cara Eu consegui 30% Pô, demais Vamos jogar mais uma vez Beleza Comecei novamente Agora Red Meu nome é Red Porque é vermelho em inglês E eu percebi que não tem como mudar meu nome Tem que ser a cor do teu carinha Nada Eu vou jogando Joguinho maneirão Caraca, tem espaço aqui pra conseguir Vamos dominando tudo Eu preciso conseguir 100% Eu consegui lá no Corona Mas nesse daqui é mais difícil Eliminei, boa Vamos conquistando Vamos conquistando Cara, eu queria achar um lugar que não tem gente Mas todo lugar tem player Todo lugar tem player E tá bem disputado esse jogo Tá muito disputado Peraí, cara Vem tentar me cortar aqui Oh, boa Consegui eliminar Beleza É, que lugar que eu tô Segundo lugar, hein Já eliminei um Nossa, quase Nossa, é difícil Eliminei E achei a borda, hein Cara, é muito bom achar a borda É bem mais fácil de crescer Ele aqui, ó Vamos conquistando Toda a borda Ah, o cara tá pegando Meu território ali Espertão Cara, vamos pegar muito Muito, muito, muito E peguei velocidade Ai, deu quase Que eu morri Por muito pouco, velho Ah, olha só O cara tá pegando Tudo no meu território Caraca, velho O cara joga muito bem, mano O cara joga muito bem Meu Deus É difícil Galera Seguinte O que eu queria mesmo Era mostrar o modo Coronavírus Achei muito maneirão mesmo Se você quer jogar esse jogo Ele se chama Space.game Então o site dele É space.game Você consegue jogar no computador E também consegue jogar No teu celular Os links sempre estão Na descrição Então deixa muito like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Me segue lá Que eu tô postando várias coisas Valeu e tchau